Bom, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou que unidades socioeducativas devem operar respeitando o limite total de capacidade e que superlotação está proibida. O ministro Edson Fachin, que é o relator da ação, ordenou a adoção do princípio em que para cada entrada nova numa unidade dessas, uma vaga tem de ser liberada. Por essa razão, o ministro Fachin quer uma reavaliação de infratores que estejam internados exclusivamente em razão de infrações cometidas sem violência ou grave ameaça. Os jovens reavaliados seriam transferidos para outras unidades ou até mesmo seguiriam para internação domiciliar. Pois é, é a responsabilidade dos estados, não é do ministro Fachin. É a responsabilidade do setor correspondente a execuções criminais. Não sei nem como é o nome, porque não pode ser chamado de crime, é infração. Menor infrator, menor infrator, matou alguém na rua, deu uma facada no médico que pedalava na lagoa e aí ele vai ser internado até 21 anos. Vai ser internado, isso não vai nem constar do prontuário dele, mas tem que ser internado em algum lugar, tem que ser afastado para não continuar causando perigo para as pessoas. Mas aí o ministro Fachin determina que se estiver lotado, ele não pode entrar, só se soltar outro que tenha cometido infrações parecidas com as dele. São questões aqui que parece que tem um lado puxando para baixo. Não pode. É o crime e castigo. Não, não tem mais castigo para o crime, então estimula-se o crime. É complicado isso. Como é que vai resolver se um ministro do Supremo, em condição singular, monocrática, toma uma decisão que deveria afetar lá na execução, lá na Justiça Estadual, e avaliar as condições de receber gente numa casa dessas, numa casa dessas de internação de menores. Aqui no Brasil a gente cria os problemas e não consegue muitas vezes dar a solução para os problemas e esse é um deles, a criminalidade. Esse é o começo da criminalidade, a gente não pode chamar de crime porque é infração.